e aí 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 a poção aqui ficou ruim peraí deixa eu ver se eu consigo tirar tirar aqui o zoom e aí o sarradão na pegada hoje é deixa eu olhar aqui a data 7 de abril 7 de abril de 2023 sarradão na pegada essa lua aqui é para o meu amigo aqui pelado que está comigo aqui vai para o meu amigo Gilson César Samuel Landan Faustão Foguinho Cabelinho Aldeir Teta Caua Dedé do posto Alexandre é Fabiano Mototáxi deixa eu ver meu coroa Severino meu irmão Diogo deixa eu ver mais a galera aí deixa eu ver deixa eu ver O meu amigo meu amigo Aldo Então Félix o meu amigo é 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 Carcará, Victorino, Dolay, Cícero Torre. Deixa eu ver mais pra galera aí. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo mais de alguém. Meu amigo Zezé. Meu amigo Cheira. Cuida, meu amigo Cheira. Cuida. Aqui é o Sardão na pegada. Aqui é o 3.1 de coleta dele já. Deixa eu ver mais aí. Galera, se eu não esqueci, deixa eu ver. Acho que meu amigo Tico. Deixa eu ver se eu lembro mais aqui. Aí pros grupos aí dos taboqueiros, fanático pós-pássaro. Grupo só passarinho. Preservando as aves de Serra Pelada. E aves de pegada livre de poço branco de agulha. Esse aqui é o Sardão na pegada. Hoje é 7 de abril de 2023.